Aqui uma revisão, como que funciona o lucro aqui, o lucro líquido da companhia A. No caso da gente estar falando de uma relação de coligação, né? Acabei de gravar uma relação de controle, um pouquinho diferente, mas eu vou padronizar aqui. Só a parte finalzinha que muda um pouco, né? Mas no final eu vou colocar as formulinhas para a gente comparar uma com a outra. Vamos fazer a primeira questão aqui. Então a gente tem duas companhias aqui, a companhia A e a companhia B. A companhia A, ela exerce a relação de coligação sobre a companhia B, né? A companhia B, a CAA então tem 40% da CAAB que tem influência significativa, então a gente está falando de uma coligação. Por que eu sei que é uma coligação aqui? Ela falou influência significativa e ela me deu um percentual de 40%. Se fosse aqui, ó, 50% para frente, eu poderia ter uma presunção de controle, mas não é o caso aqui, ele tem 40% ou só. Então, coligação. Então como é que eu vou fazer essa questão? Bom, a CAA é a minha CAA que tem o direito de coligação aqui nas ações da CAAB. Então o CAA, eu quero saber o lucro dela. O lucro dela vai ser, o lucro dela mesmo, se ela tiver uma bagunça aqui, por exemplo, a CAA vendeu para a CAA, que a CAA vendeu para terceiros uma parcela disso. Aí o que entrar, que tiver nessa bagunça aqui, eu coloco aqui na CAA. Mas não é o caso aqui, ó, esse aqui vai ficar nulo, não tem nessa parte. Mas agora a CAAB, bom, a CAAB teve sim lucro aqui de alguma coisa, né? Olha só, ela teve essa receita, ela teve essa outra receita, aí ela teve essa despesa, daí ela teve essa despesa com pagamento também de imposto, tá? Então o que eu pego aqui? Eu pego a receita menos a despesa aqui, ó, e daí eu vou encontrar o lucro da CAA. E depois, quando eu encontrar esse lucro, eu vou ter que fazer, aplicar o percentual da participação aqui, ó, 40%. Bom, mas a gente está falando de uma relação de coligação, a fórmula é mais simples. Como que é a fórmula aqui? Bom, aí a fórmula vai ser só eu pegar esse lucro e vou tirar o lucro não realizado, e daí eu aplico o percentual aqui, tá? A fórmula é mais simples, porque a gente está falando aqui de uma coligação, uma coligação. Qual que é a fórmula aqui do controle? Deixa eu pôr em verde aqui o controle. Isso aqui é outra fórmula. Se a gente tivesse 50% ali, ó, presunção de controle, a fórmula ia ser a seguinte. A gente ia pegar o lucro, né, esse lucro encontrado aqui, e aplicar o percentual da participação nele. E depois a gente ia tirar todo o lucro não realizado, todo o lucro não realizado. Agora, olha a diferença aqui na nossa fórmula, que é a da coligação. Lucro menos lucro não realizado, daí a gente aplica o percentual. Quer dizer que a gente só retira a parcela do lucro não realizado, a gente não tira todo o lucro não realizado, igual a gente tira lá no controle. Mas o caso da nossa questão é esse daqui, ó. Então, vamos só montar a questão agora. Então, beleza. A gente tem que pegar a receita menos despesa. O que é a receita? 24. Outra receita, mais 4, tira 8. Então, a gente tem 20 aqui, ó. É, 24 tirou, bom, 28, né? 28 menos 8, 20. Teve 20 aqui. Aí, beleza, menos... Então, 20, 20 menos 6,8. Aí, a gente vai encontrar 13,2. 13,2. Beleza, então a gente tem 13,2 aqui, ó. E agora, tira lucro não realizado. Cadê lucro não realizado? Não fala nada, não tem lucro não realizado. Ó, e dividendo não entra aqui, tá? Dividendo não é receita aqui, quando a gente tá falando do MEP. Então, não tem lucro não realizado, então a gente vai pegar tudo isso aqui e só vai aplicar a participação, né? Porque isso aqui foi nulo, tirou, não teve. Então, pega qualquer participação que a gente tem, 40%. Então, aplica 0,4 em cima disso aqui, ó. Aí, a gente encontra 5.280. Então, eu tenho um futuro que a gente tem com ideia. E aí, se eu tenho presente, eu vou até falar Obrigado.